Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Mega Anúncio aí, trazendo para vocês pessoal super ofertas e negócios tá aí ó, é proprietário de PED 120 mil, venda esse caminhão traçado né, é um Volvo N10289, calçado de pneus forte pronto para trabalhar a caçada é com 14 metros né, não aceito troca, tá aqui o número do telefone pessoal, chamar no zap aqui ó é que eu vou falar pessoal, Andalotinha 39 né, municipal Araquari no estado de Santa Catarina pessoal, tá aí ó olha que excelente caminhão aí, traçado aqui viu, pronto para subir parede né pessoal e pessoal não esquece ó, que empreendendo trabalho né ó, todos esses anúncios são da OLX né, então vai lá, se inscreve não fica de fora do nosso canal né pessoal, para não perder essa oportunidade de ver com as que aparecem né toda prontinha, adesivada aí, correia ainda, toda uma ali em cima né, toda pronta para o trabalho viu meus amigos top, traçada, e vamos para mais um videozão aí ó